O pepino peludo do palhaço Que, creio eu, anda a ser negligenciada Pelos serviços noticiosos Eu lembro-me de, em tempos já temos falado Desta situação aqui no Homem que Mordeu o Cão Falo da recente mania De algumas pessoas De se vestirem e maquilharem de palhaços E andarem dessa forma À noite por bairros residenciais Isso acontece? Na América está a acontecer muito Alguns destes tipos ficam parados Debaixo da luz de candeeiros públicos Às três da manhã E isto está a ganhar vários adeptos Na América Já algumas pessoas foram presas E a questão é que estes tipos que se vestem E se pintam de palhaços E vão andar pelas ruas à noite Objetivamente eles não estão a fazer nada de criminoso Só assustador Aterrorizam pessoas Mas ninguém pode dizer que eles estão a agredir Ou que estão a assaltar Ou que estão a fazer alguma coisa concreta Muitos deles limitam-se A estar parados na noite Vestidos de palhaços A mera descrição arrepia Como o Caraças Pois é Isto existe Isto existe E de acordo com Uma notícia Que a nossa produtora Elsa Deixeira me enviou E é bom perceber que a nossa produtora Está atenta às notícias Que realmente interessam Boa Elsa Agora está a dormir neste momento De acordo com a esta notícia O que se faz é que o flagelo dos palhaços sinistros À noite está a sair da América E há relatos de situações E avistamentos de palhaços sinistros No Canadá Na Austrália Na Nova Zelândia E aqui na Europa Também começa a acontecer Imaginar o Batatuna Já não pode ir ao galeto Comer um Pobre Batatinha Comer um hambúrguer pá Eu adorava fazer Olha, eu não sei se o Batatinha Não se está a ouvir Eu adorava Isto era um vídeo maravilhoso Para a gente fazer Era irmos com o Batatinha É para se utilizar É pá, vamos a isso Vamos a isso O Batatinha é linha nisto De certeza Só para ver Se é verdade isto Vamos fazer companhinha Ai, companhia A Batatinha Está bem visto Sim, sim, sim Companhia É manhão É manhão A minha solidariedade Sempre Sempre que falamos no Batatinha E sempre que falamos no Companhia A minha solidariedade Para com o Companhia Que claramente escolheu Um mau nome de palhaço Porque está sempre dependente De outro Se é senhores companhia Devia ter escolhido melhor o nome Lembro-me quando o Batatinha Fazia par com croquete Croquete Pode ter uma carreira a solo Na boa Companhia não Bom O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer Que de facto Na Europa Começa a haver avistamentos de palhaços Agora vocês podem achar Que isto é ridículo Mas a verdade é que este assunto Já chegou à Casa Branca Barack Obama Barack Obama tem um dossier Sobre o flagelo dos tipos Que estivessem de palhaços E que vão passear à noite Para sítios escuros E pregar de regaços Monumentais a pessoas O Barack Obama Na sala de val Com os dossiers A lista da ameaça Síria Exato Exato A organização Palhaços 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 à noite Palhaços à noite Palhaços noturnos Claro Claro que sim A polícia de vários países Está atenta aos desenvolvimentos Sobretudo agora Que estamos a chegar ao Halloween Se bem que na noite de Halloween Ninguém vai fazer isto Porque na noite de Halloween Uma pessoa assusta-se É com um Zé Maria Pincel Que não esteja mascarado Um tipo que está só a passear Os quães em fato de treino É o único que está a testuar Mas é bom vocês estarem atentos A esta situação Vocês são pessoas Que querem estar atentos À atualidade Mas se não fosse eu Vocês teriam sérias lacunas E eu sei que Para quem viu o Rei Leão Isso parece bom Lacuna Matata Mas não é Magnífico Isto é muito bom Atenção Magnífico Teve muita qualidade Teve muita qualidade Teve Teve Mas pronto Vocês estão a par da realidade Sobre os tipos que vestem de palhaços E vão passear Para sítios escuros à noite Eu relembro que O nosso objetivo É levar batatinha Para bairros residenciais À noite Ou então Não estando batatinha disponível Sensar Morão Tu tens o curso de Chapitó Também Lá está Pilotavas a cárias Às duas da manhã Para um bairro residencial Vamos embora Olha Alinham nisto Sim Hoje Daqui a 15 dias E vamos para onde A noite Deixa-me pensar Pará-se do comércio É muita gente Não, mas é um bairro residencial Devia ser um bairro residencial Sim, sim, sim Onde haja muita gente a passear E para as avenidas novas Boa É só parado Avenida Igreja Avenida Igreja parado Parado Vestido de palhaço Sim, sim, sim Mas tens que estar bem maquilhado Isto tinha que ser para aí o alxereto Tem que ser o alxereto Tem que ser o alxereto Bem maquilhado é sempre só o alxereto Claro, claro Bom, da África do Sul Chega a noite A história da noite de núpcias Mais estranha de sempre Da história das noites de núpcias O protagonista é Menombo Desculpa? Como? Desculpa? É o nome da senhora Menombo Menombo? Menombo Menombo Madibi E diz-se um bocadinho pelo nariz também Menombo Madibi Madibi, Amane B Pois era o que eu ia dizer Trinta e dois anos Casou com uma senhora Não identificada Ainda não tinha acontecido nada Entre marido e mulher Era ali que ia acontecer E isto foi uma decisão conjunta Eles gostavam de facto um do outro E acharam uma boa ideia Era tudo muito romântico Só tudo muito platónico Aceita casar com Menombo Madibi Madibi Eles decidiram deixar a primeira vez deles Para a noite de núpcias Ok? E mais? Pronto, havia romantismo no ar O ambiente estava criado A coisa estava bem encaminhada Eles estavam num hotel E Menombo Pediu uma garrafa de vinho Pronto E o que aconteceu Foi que estava tudo bem Até a altura em que Menombo se despiu E mostrou o seu corpo inteiro à noiva E foi nessa altura que a noiva constatou Que o marido era extremamente bem dotado Demasiado Tão bem dotado que a noiva disse Não, nem pensar Nem pensar Fica sem efeito Fica sem efeito Não só isto Como diz a notícia Imediatamente ela atirou com uma garrafa À cabeça do marido A garrafa de vinho A garrafa de vinho tinto Que é o pira Que o staff do hotel Levasse ao quarto Para que ambos bebessem romanticamente E o depoimento do homem É dilacerante Diz ele E passa a citar Antes que eu conseguisse perceber O que estava a acontecer Ela pôs-me que ó Com a garrafa de vinho Antes de tentar sufocar-me Com um urso de peluches Vermelho e branco Que eu lhe comprara como presente Ah Também não é preciso Acontece São coisas que acontecem Claro Mas só por causa do Ela achou que aquilo era uma serpente E a susto Mas só por causa do tamanho Do Menombo Sim, sim Sim, sim Mas olha Também não é preciso Estragar uma garrafa de piriquita Do Mativi do Menombo Também do Mativi do Menombo É isso É isso O recém-casal Acabou por apanhar Dois autocarros diferentes Para voltar para casa Desta lua Para voltar nesta lua de mel Que acabou antes de começar Há também um depoimento da senhora Na notícia do jornal britânico Daily Mail A senhora é citada Como tendo dito o seguinte Achei muito grande Longo como um pepino E cabeludo e assustador Como um arbusto Eu tenho arbustos em casa E posso assegurar Que nenhum deles é cabeludo ou assustador Pepinos não tenho em casa Porque eu sou contra o pepino Eles não terão vindo em três autocarros Vindas contra o pepino Em três autocarros Espera aí Espera aí Isto é uma observação muito pertinente Principalmente foram precisos Três autocarros Pois É isso É isso Mas eu não tenho pepinos em casa Que eu sou contra É um legume Contra o qual eu sou contra Contra o qual eu sou contra Porque o pepino sabe a relva Não, não tens que o comer Não tens que o comer Não tens que o comer Numa salvadinha É o aspecto fresco Eu não gosto de descura Eu também não gosto de descura Comer só um pepino Perce Não, não, não É franquinho Agora, assim numa salada Eu primeiro pepino ser Para pôr nos olhos É isso É isso Aí aceito Aí aceito Agora, pepino sabe a relva E há a tendência Incrivelmente irritante Para meter rodelas de pepino No gin E eu sou contra isso Porque o gin Fica a saber Não só a gin Mas a relva Aí já discorta Aí já discorta Eu sou contra o pepino Não, mas no caso do Hendrix Puxa mesmo o pepino Não, não Nada puxa o pepino Nada puxa o pepino César Mourão Leva o seu gin Muito a ser Eu respeito Porque eu ponho o pepino no gin Eu não respeito Mas eu não sou fã disso Eu não respeito Eu não sou fã No casino de Lisboa Serviram o gin Com o pepino dentro Mas o inteiro Não, não E eu disse Meus amigos Não Comigo não contem Era para mexer Desculpa Não Pá, vão-me embora Adeus, bom dia Não, não Vale, vamos voltar amanhã Ok